o vindo a piscar não vai piscar com a rana ano a volta mais mais não só vai eu andei lá no seco e a mira se a gente eu não tô mal vento embora nossa corta cabegava noite Cosa, não é? É, dê-lhe o chocinho, chocinho, chocinho. É, agora tudo bem, agora. Não tira muito a pena, você não vai ver logo. Mano, eu vou gostar de você. Eu vou dar completo, posso, saca agora. Prostei. Tchau.